Para você que se liga no Premier Futebol Clube, você que está no PFC Internacional e que também nos brinda com a sua audiência, estamos na capital federal, estamos em Brad. Bate mais forte o coração do vascaíno, do torcedor corintiano, décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em campo, Vasco e Corinthians, e você conferindo todos os detalhes no Premier e também no PFC Internacional. O árbitro autoriza, e a partir de agora tem bola rolando, tem Vasco e Corinthians, clássico do futebol brasileiro para você aqui no Premier. Kelvin está formando a barreira, o árbitro autorizou o Jadson, levantamento feito, a bola passa por todo mundo e vai saindo em tiro de meta. Mas com o Henrique já se infiltrando e sendo o Maldreiro, acionando o Romero aqui na ponta, marcado de perto pelo Breno, ele para, fica de frente para o zagueiro, puxa ali para a linha de fundo, deu uma balançada no Breno, bom, o passe, Jadson deixa a bola, escapulir, Martins Silva agarra firme. Apresentão agora para Andréa Zilz, ele aciona e abre o Pikachu, abre na ponta, Pikachu, arrisca de longe, assustando o Cássio e fazendo o torcedor vasca. O Ricardo Graça, manda Luiz Gustavo também, partiu a cobrança do Evander, o toque de cabeça, Cássio e Spalma, vem a sombra, o chute para fora. Na batida de Andréa e o Vasco teve tudo para marcar o primeiro, antes uma cabeçada que Cássio evitou, veja por um outro... Evander fazendo fila na defesa corintiana e entregou de lado o Andréa Zilz de direito, ele bate a bola, sobe e vai embora. De novo, para deixar o torcedor do Vasco animado. Uma linda jogada, né? A iniciativa do Evander para enfrentar a marcação da defesa, Ricardo acompanha, ainda Pedrinho liso, bateu para o meio da pequena área. Martins Silva em dois momentos. Bola difícil. Ramon se apresentou, o ataque disparou, a bomba, Cássio pega firme. Gol, né? É final de primeira etapa, 43 minutos, a bola para dentro da área, vem o desvio na trave! Danilo Abelard! Avança mais a risca. Pikachu na resposta do Vasco, ele caiu, área dentro, pênalti! Nelson Fernando Freitas aponta pênalti para o Vasco aos 44 do primeiro tempo. E assim que caiu, o Pikachu foi lá para pedir a bola. Jogadores corinthianos vão cercar ali o Deu Freitas. Pikachu com mãos na cintura, olhando para o gol, partiu, bateu! Gol! E a do artilheiro! Iago, Pikachu, para o Vasco! E conhecendo bem quem estava do outro lado, né? O segundo tempo aqui no estádio nacional, Mané Garrinche, o árbitro autoriza, já tem bola rolando. Clayson, de primeira lá para dentro da área, pintou a chance de um empate com o Jadson, saiu no abandono ali, Martins Silva Romero! Gol! Do artilheiro Romero para o Corinthians! Você viu ali o desespero do Martins Silva! Dois jogadores do Vasco tinham. Kelvin levou a melhor, Andrés Rios ajeitou, vem a batida para o gol. Ela chutou. Encostou o Clayson, mais à frente o Pedrinho vai sair no espaço vazio, ele cruza! Gol! De novo! Romero para o Corinthians! E que tapa na bola, deu o Clayson! Em seguida, Wagner em campo, o Vasco vai buscar o empate, Pikachu, um chute cruzado. Bola para a linha de fundo. Primeira trave. A bola volta para o próprio Wagner, de novo ele dispara o cruzamento, o Cássio ficou! E é novo esquanteio. Está se lamentando aí o Ricardo. Agora é a vez do Coelho, o auxiliar do Osmar Lózio encostar. Aí veio o Corinthians, bora na frente, Matheus Vittal, é pênalti! Pênalti para o Corinthians! De novo, com bastante convicção, né? O pênalti apontado pelo Deusson Fernando Freitas. Olha o Matheus, aproveitou, tomou larga a distância não, ó. Firme, concentrado, vem ele, pé direito, o Jadson bateu! Gol! Jadson! Para o Corinthians! Em outra cobrança, que o goleiro tenta adivinhar um canto e a bola vai no outro. Exatamente no mesmo tipo de batida de Iago Pikachu. Já aí do prejuízo, o prejuízo já é grande. Bola chutada pelo Andrei, Cássio acompanha. É felicidade total do torcedor corinthiano aqui em Brasília. Shake. A defesa parou. Romero na cara do gol, saiu para fazer mais um! Gol! De novo, ele! Romero! Para o Corinthians! Teremos música no Fantástico! Teremos música de Romero! E o jogo vai terminar. A pita, Delson, Fernando Freitas! É vibração corintiana! Numa apresentação em especial no segundo tempo que faz o torcedor aplaudir e aplaudir muito! De virada! O que é 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 o que